Música Alô, 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 malambada! Estamos de volta! Pra quem ainda não conhece, sou alô, malambada, sou do sunday, sou maluco, tem esse canal aqui, gosto de falar sobre suplementos, hoje eu tô falando rápido, que eu tô muito louco, que me deram um sample de um pré-treiro da Optimum, um gold lá, um pré-treino marombástico e tinha duas doses eu tô sem o refil aqui, o samplezinho eu ia mostrar pra vocês mas eu tomei tudo que tava no pacote então eu tomei duas doses de uma vez só e eu tô muito louco eu tô muito louco é bom hein não sei se é bom porque eu não fui treinar ainda mas... tô ligadão vamos lá o tema de hoje é Anvisa eu gosto da Anvisa só que não né só que não marombada aí percebeu que neste mês de julho desde o início do mês de julho final do mês de julho e todo mês de julho a Anvisa infelizmente resolveu trabalhar então pegou geral aí, pegou firme e a marombada aí tem reclamado bastante que tá demorando algumas compras algumas mercadorias foram devolvidas né, infelizmente mas eu não fiquei sabendo de nenhum caso de descartes ô maromba o que que você quer dizer com o devolvido e descartes da Anvisa vou explicar pra vocês tem vídeo no canal eu já falei disso mais de uma vez o parceiro Importa Maromba já falou disso acho que mais de 10 vezes tem bastante vídeo no canal dele inclusive abordando de uma forma bem didática mas como a Anvisa voltou a trabalhar este mês vamos atualizar Anvisa 2015 seguinte a Anvisa quando ela pega um pacote né como este aqui que vocês podem observar esta aqui ó uma fitinha da Anvisa vou explicar mais pra frente o que aconteceu a Anvisa quando pega um pacote ela pode fazer tomar algumas atitudes que são as seguintes pode liberar o pacote como foi esse caso eles pegaram a mercadoria abriram verificaram o que que tinha dentro e tudo depois lacraram com a fita da Anvisa e liberaram chega né de uma boa podem solicitar uma receita médica se apurarem que o suplemento enfim a compra a mercadoria é classificada como medicação então eles vão pedir uma receita médica pra você liberar sendo que nesse período agora nenhum maromba me relatou isso falou ó maromba pediram a receita médica não ano passado final do ano passado início desse ano estavam pedindo agora em julho não pediram podem descartar o que que significa que eles vão segurar lá vão reter e vão incinerar o seu produto tá é e às vezes quando isso acontece eles não te informam você não fica sabendo sequer que o produto chegou no Brasil infelizmente e eles podem devolver pro remetente que é o que tá acontecendo agora né dos marombas que falaram comigo trocaram uma ideia 90% das mercadorias chegaram de boa tá 10% aí eu acredito nessa faixa um pouquinho menos foi devolvido pra pra loja né eu costumo dizer o seguinte dos marios menores se foi devolvido você ainda pode ter de volta dependendo da loja e do processo de restituição né de seguro de cada loja aí você pode ter o produto de volta depende da loja tá infelizmente algumas lojas lavam as mãos foi devolvido a culpa não é deles passou 90 dias é eu costumo dizer 90 dias porque é a média que normalmente as lojas colocam passaram 90 dias da shipagem ou seja de quando o produto saiu da loja eles não devolvem nada tá então tem que ficar ligado aí marombado quando vocês forem fechar a compra né fechar a ordem verificar ali naquelas letrinhas miúdas que tem ali perto do botão de fechar a ordem joga no google tradutor dá uma traduzida verifica-se realmente o que que você está contratando junto àquela loja beleza então vamos lá mais algumas questões aí que eu gostaria de esclarecer antes de abrir esse pacote durante o Arnold Classic eu troquei uma ideia com o importa maromba ele levantou uma questão muito bacana levantou uma questão que realmente assim eu não não tinha tentado para isso que é o seguinte marombada para você que está aí comprando um importando um DHEA marombástico né trazendo aí importando para repassar para os parceiros para os amigos aí os marombas tomem cuidado tá eu não tinha tentado para isso de acordo com o importa maromba e o DHEA ele foi adicionado aí a lista da Anvisa como esteroide anabolizante tá o produto né o produto foi classificado como esteroide anabolizante ou seja ele necessita de receita médica sendo que na importação desse produto tomem cuidado porque a Anvisa ela pode isso eu deixo bem claro pode entender que você está traficando isso mesmo você pode ser classificado como traficante e aí maromba aí o bicho pega aí o bicho pega porque não vai ter receita médica não vai ter nada que vá realmente te liberar disso daí então eu estou dizendo que pode porque eu não vi nenhum caso ainda mas tecnicamente sim é possível que isso aconteça tá então tomem cuidado na importação o DHEA ele está na lista dos proibidões ele não é aquela questão que ele não é permitido ele é proibido tá a importação dele está lá na lista do do eu esqueci o número da portaria agora o importa maromba sempre fala eu vou colocar pra vocês aí depois o número da portaria o anexo da portaria e ele foi classificado como esteroide anabolizante então realmente cuidado aí na hora da importação vamos lá né vamos abrir deixar de muito papo vamos ao que interessa dados da importação é da Evitamins aqui ó seluzinho eu me amarro nesse seluzinho aqui Anvisa liberado show de bola deu receita deu Anvisa mas chegou de boa eu volto a dizer as mercadorias as compras que passam pela visa estão sendo liberadas de boa grande maioria tá marombada aí tá assustada falando porra deu Anvisa e agora o que que eu faço não esquentem uma hora vai chegar ah olha só olhem só isso aqui é um bobo de creatina tá vocês sabem como é que o bobo de creatina chega ele chega assim ó nesse formato como diversas vezes eu já mostrei pra vocês né esse plástico aqui ele veio separado ou seja a Anvisa separou ele não veio a Evitamins ela de forma alguma separar isso aqui tá vocês podem ver ó que foi inclusive feito de uma forma bem grosseira sequer foi utilizado no estilete eu acredito não foi sim pela forma que foi usado no estilete mas o final aqui foi rasgado mas enfim isso não influencia em nada o produto está fechado tá ele tá lacrado então realmente eu só vou fazer o acabamento aqui pro parceiro realmente não influenciou em nada mas enfim isso demonstra que realmente o produto ele não só foi aberto como ele foi fiscalizado tá mas passou de boa é uma creatina creatina tá liberada aqui no Brasil não veio mais nada tem voicers aqui mas geralmente a evitamins manda apenas um adesivo nada mais que isso mas realmente foi aberto aqui mostrar pra vocês uma creatina universal creapure eu falei isso pra vocês no outro vídeo as melhores creatinas do mundo matéria-prima creature show de bola essa essa compra levou 20 dias tá apesar de ter dado anvisa chegou muito rápido eu vou postar pra vocês aí no final vou tentar colocar alguns exemplos dessas importações agora é que eu encontrei dos parceiros aí nesse final de julho né agora durante o mês de junho durante o junho que deu anvisa mas que chegaram de boa o ideal no rastreio é que dê pode até dar anvisa mas que a mercadoria seja entregue saiu pra entregar né que foi entregue se tiver lá no andamento aguardando retirada é porque deu receita tá então se passou pela anvisa e aparece depois aguardando retirada com certeza deu receita tem que ir lá no correio buscar e pagar a taxinha né o cafezinho para a senhora Dilma beleza marombada então é isso aí vamos beber água vamos beber água vai tomar creatina beba água tem que beber água nossa água tá ruim muito ruim beleza marombada então é isso aí espero que vocês tenham gostado quem gostou já sabe dá aquele joinha se inscreve no canal dá uma favoritada e logo que possível voltaremos com mais suplementos mais dicas e muito mais novidades falou falou marombada aquele abraço e aí e aí